Olá pessoal, hoje eu estou aqui na feira do empreendedor do SEBRAE, é a feira anual, uma mega feira e como sempre eu venho atrás de novidades, reuniões e parcerias para fazer com que você que trabalha com comércio exterior, mesmo que seja um pequeno negócio, possa ter acesso ao mercado e oportunidades. Então, fica nesse vídeo até o final, se você ainda não está inscrito aqui no canal Acceler Export, aproveite esse momento, nós somos uma comunidade já com 9 mil, mais de 9 mil seguidores, já estamos indo para 10 mil e você está convidado a fazer parte. Então, hoje eu vou contar um pouco para você do que eu vi de oportunidade e ajuda para você que quer empreender no comércio exterior, aqui na feira do empreendedor. Logo após a vinheta, acompanha o vídeo sobre a feira do empreendedor 2023, tá? Fica no vídeo até o final. A feira do empreendedor 2023 foi realizada no São Paulo Expo Center, um tremendo centro de convenções e a feira aconteceu de 16 a 19 de outubro, quatro dias de muitas atividades de fomento ao empreendedorismo. Na edição desse ano, pessoal, a expectativa é que venham participar mais de 125 mil visitantes, num espaço de 52 mil metros quadrados no São Paulo Expo. Do total de visitantes, um número recorde de mais de 17 mil pessoas vão chegar por meio de 430 missões empresariais organizadas pelos escritórios regionais do SEBRAE. O SEBRAE espera atingir a marca de 700 milhões em negócios gerados durante a feira. Esse número leva em conta o volume de contratos fechados entre os expositores ao longo de 12 meses de eventos subsequentes. E, em 2022, os negócios foram gerados na ordem de 550 milhões. A feira do empreendedor conta com a programação variada, são palestras, nomes de peso, como artistas, influencers, esportistas e diversos empreendedores de sucesso que compartilham suas soluções para quem quer iniciar e desenvolver um negócio. E nós, da Academia Celerexport, não podíamos ficar de fora dessa. Nós que ajudamos muitas empresas a entrarem no comércio exterior, seja para quem quer exportar ou importar. Inclusive, esse ano, a novidade na Feira do Empreendedor era o espaço SEBRAE Trader. Um espaço voltado a palestras e rodadas de negócios para quem estava buscando o comércio exterior, conhecer um pouco mais. E agora, eu vou mostrar para vocês duas entrevistas que eu fiz com empreendedores que estão realmente buscando inovar. São startups muito interessantes e que eu vou passar agora para vocês essas duas entrevistas. Fique com essas entrevistas e assista esse vídeo até o final. Pessoal, e como eu falei para vocês, estou aqui na Feira do Empreendedor. Aqui são as palestras que vocês estão vendo aqui. Só que eu estou aqui com a galera super especial da Stocklar. E agora, o Fábio vai falar um pouquinho para vocês do modelo de negócio inovador. Eu achei fantástico. E ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é Stocklar, para que vocês vejam o que é disrupção na logística para a E-Cort. Fala aí, Fábio. Para que os amigos do canal acelera a exporte. Fala, pessoal. É o seguinte. Toda a compra que você faz online, a Stocklar nasceu para entregar para você em até uma hora. Independente de onde você mora. Mas só em São Paulo. Brasil inteiro. Pessoal, ele está falando que pode entregar em uma hora, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. E olha, eu fui apresentado aqui ao Fábio por um dos diretores do Sebrae, o Zé Neto. Então, é confiável. E como que vocês conseguem isso? A gente descentraliza os estoques dos e-commerces, colocando o estoque do e-commerces na casa de pessoas que podem armazenar os produtos e entregar os produtos na sua licença. É fantástico. Pessoal, você quer saber mais? Eu vou deixar os contatos aqui no campo de comentários desse vídeo. Tá certo? E aí, você vai saber mais. É, alguém que procura conhecer um pouco mais e a gente vai se encontrar em breve em eventos e tudo mais. Fala um pouquinho também, Léo, da experiência com o estoque lá. A gente, como a ideia principal é ajudar a melhorar a vida das pessoas através da logística. Descomplicando essa, tirando essa ideia de que a logística é só uma complicação. A demora, o custo. A gente tenta descomplicar isso e facilitar a vida das pessoas. Então, pessoal, entre em contato para saber mais. É muito interessante. De repente, é uma solução que você está buscando. Tá certo? Inclusive, nós estamos aqui avaliando possibilidades de expandir esse modelo de negócio para o comércio internacional e outros países. Tá certo? Quer saber mais? Entre em contato. Vem cá, Gabriel. Fala um pouquinho aqui também. Eu estou aqui também com o Gabriel, tá? E também tem uma startup muito interessante lá de Florianópolis, tá certo? Na área imobiliária. Fala um pouquinho aqui para o pessoal do Arsenal. Olá pessoal, muito prazer. Eu estou com o Carlos aqui. Então, a gente conheceu aqui no evento. Está muito bacana. Né? Muitas dinâmicas aqui. Os networks. E falando um pouquinho do nosso negócio, nós estamos na Owner Invest. Nós conectamos as incorporadoras com os fundos de investimento. Então, a gente fornece um crédito muito mais atrativo para as incorporadoras na fase de obra, que é a fase de maior rentabilidade do mercado imobiliário. Em contrapartida, a gente fornece uma rentabilidade super atrativa para os investidores. Então, pessoal. Você quer saber mais sobre a Owner Invest? Vai estar aqui. Vai estar no campo de comentários. E em breve nós vamos fazer um vídeo especial para detalhar um pouco mais esse assunto. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Pessoal, obrigado. Tchauzinho. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau. Então, pessoal. Hoje eu estive aqui na Feira do Empreendedor do Sebrae versão 2023. Agora é hora de voltar para casa. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana, sempre com um vídeo especial para você que quer exportar ou importar. Tá certo? Acredite, é possível. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau. 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 Tchau.